Essa aqui vai especialmente pro posto 71, hein? O foco é o golpe, porra! E aí, Lidpre V8? Poucas ideias, se acredita! Rapaziada, quem fala sou eu, MC Amaral, e eu tô fechadão Com meu parceiro, Anderson Sávio, explode, moleque! É comprar na net, visa Master, Doc, eu tente Transferência ou vai no cheque, com as mulher, nós se divertem Vários cards, nós derretem, camarote, vários retes Piranha vira chiclete, ó o jeito que nós se feche É o terror do sudeste, time pesadão da leste Bicho, calma aí, vou ter que resumir só isso, senão vai ficar muito grande, porra! É o bonde dos A17, o estelionatário Que invade a sua conta, acaba com o saldo bancário Destruindo o Itaú, o Santandel, qual quem quiser Invadindo as quebrada e comendo todas as mulheres Se for solteira, né? Cê acha que parou por aí? Troca de cartão boleto Clona o chip dos bicos Quem dá golpe acorda cedo Queimo e tudo, amitalizo Já alteramo o endereço Extraviamo o cartão com a tabela de segurança Começa a ostentação Começa a ostentação Caixa rápido, nós saca Na agência, nós saca Caralho! Caixa rápido, nós saca Na agência, nós saca 24 horas, nós saca Isso aí não é firma rico Isso é firma milionária É o bonde dos A17, o estelionatário Que invade a sua conta, acaba com o saldo bancário Destruindo o Itaú, o Santandel, qual quem quiser Invadindo as quebrada e comendo todas as mulheres Se for solteira, né? Cê acha que parou por aí? Noca de cartão boleto Clona o chip dos bicos Quem dá golpe acorda cedo Queimo e tudo, amitalizo Já alteramo o endereço Extraviamo o cartão com a tabela de segurança Começa a ostentação Começa a ostentação Caixa rápido, nós saca Na agência, nós saca Caralho! Caixa rápido, nós saca Na agência, nós saca 24 horas, nós saca Isso aí não é firma rico Isso aí não é firma rico Caixa rápido, nós saca Na agência, nós saca 24 horas, nós saca Isso aí não é firma rico Isso aí não é firma rica Isso aí não é firma rico Isso é firma milionária Isso é firma milionária Isso é firma milionária Isso é firma milionária